Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nesses dias eu recebi um texto escrito por Dom Fernando Areias Rifan Bispo da Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney Que me chamou muita atenção E tive a ideia de compartilhá-lo com você Justamente por reações que correm por aí Nas redes sociais, nos meios de comunicação Diz Dom Fernando, tem havido ultimamente insultos A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Que me atingem também E eu tomo posse dessa palavra de Dom Fernando Pois dela faço parte por ser bispo católico Pela graça de Deus Em plena comunhão com a Santa Igreja A CNBB é o conjunto dos bispos do Brasil Que exercem conjuntamente certas funções pastorais Em favor dos ciéis do seu território Como ensina a legislação da Igreja Conforme explicou São João Paulo II Na Carta Apostolos Suas É muito conveniente que em todo o mundo Os bispos da mesma nação ou região Se reúnam periodicamente em assembleia Para que da comunicação de pareceres e experiências E da troca de opiniões Resulte uma santa colaboração de esforços para o bem comum das igrejas O Espírito Santo O Espírito Santo vos constituiu bispos Para pastorear a igreja de Deus Que ele adquiriu com seu próprio sangue É a citação dos Atos dos Apóstolos Capítulo 20, versículo 28 Continua Dom Fernando E eu assino embaixo Quero deixar bem claro Que por ser bispo da Santa Igreja Católica Dou minha adesão a tudo O que ensina o seu magistério Nas suas diferentes formas E na proporção da exigência De suas expressões doutrinárias Sem restrições mentais Ou subterfúgios Em matéria de política e questões sociais Minha posição é da doutrina social da igreja Reafirmo também a mesma coisa Por isso defendo a subordinação da ordem social A ordem moral estabelecida por Deus A dignidade da pessoa humana A busca do bem comum A atenção especial aos pobres A rejeição do socialismo e do marxismo Nas suas diferentes formas O direito de propriedade O princípio de subsidiariedade Os legítimos direitos humanos Principalmente a defesa da vida Desde a concepção Até o seu ocaso natural Ademais Ainda na questão agrária Compartilhe com a posição de João Paulo II É necessário recordar a doutrina da igreja De que a posse da terra é legítima É ilegítima quando não é valorizada Ou quando serve para impedir o trabalho dos outros Visando somente obter um ganho Que não provém da expansão global do trabalho humano E da riqueza social Mas antes de sua repressão Da exploração ilícita Da especulação E da ruptura da solidariedade No mundo do trabalho Mas recordo Igualmente As palavras E quem está dizendo é João Paulo II As palavras de Leão XIII Quando ensina que nem a justiça Nem o bem comum Concentem em danificar alguém Ou invadir a sua propriedade Sob nenhum pretexto A igreja não pode estimular Inspirar Ou apoiar as iniciativas Ou movimentos de ocupação de terras Quer por invasões Pelo uso da força Quer pela penetração Sorrateira das propriedades agrícolas Assim Quem quer que defenda partidos Ou grupos Que pregam a revolução social A luta de classes O igualitarismo total A negação do direito de propriedade E que defendem a ideologia de gênero Não me representa Nem pode falar em meu nome Nem em nome da igreja Ademais Conforme ensina a igreja Como bispo Escreve este bispo Que me mandou Este texto E eu concordo plenamente com ele Quero ter sempre Uma prudente solicitude Pelo bem comum Não estou ligado A qualquer sistema político Determinado Não me intrometo No trabalho político Por este não ser Competência imediata Da igreja Nem me identifico Com os interesses De qualquer partido Ensinando porém Os grandes critérios E os valores irrevogáveis Orientando as consciências E oferecendo uma opção de vida Que vai além Do âmbito político Defendo a mesma posição Do catecismo da igreja católica Quando diz Não cabe aos pastores da igreja Intervir diretamente Na construção política E na organização da vida social Essa tarefa faz parte Da vocação dos siéis leigos Que agem por própria iniciativa Com seus concidadãos Continua este bispo E eu acho precioso O texto que escreveu E concordo plenamente com ele Compartilho também A posição do Papa Bento XVI Hoje é mérito Quando ensinou Que a igreja Não tem soluções técnicas Para favorecer E não pretende De modo algum Emiscuir-se Na política dos estados Mas tem uma missão A serviço da verdade Para cumprir Em todo o tempo É claro Que na crise atual Há quem não siga Nessa matéria O critério do magistério Da igreja Mas são vozes Fora do caminho Mesmo que muitas Não se pode Apoiá-las Se há pessoas Na igreja Que não seguem Seus ensinamentos Temos a obrigação De não seguir Essas pessoas E se tivermos Ciência e competência Para tal Respeitosamente Manifestar isso Aos pastores da igreja Ressalvando A referência Que lhes é devida É neste ponto Que pecam Gravemente Alguns Que se intitulam Católicos Na ânsia De defender Coisas corretas Perdem o respeito Devido As autoridades Da igreja E as desprestigiam Para a alegria Dos inimigos Da própria igreja Junto com o combate Ao erro Até querendo Fazer o bem Acabam Destruindo A autoridade Com ofensas Exageros Meias verdades E até mentiras Caindo assim Em outro erro A meia verdade Pode ser pior Do que a mentira Deslavada Não quero dizer Que não existam Os erros Que combatem O que é preciso O que é preciso É evitar As generalizações Ampliações E atribuições Indevidas E injustas Onde acontecem Faltas Ou excessos A justiça E a caridade Mesmo no combate São imprescindíveis Qualquer pessoa Não católica Que lesse Certos sites E postagens De alguns católicos Críticos Injuriando os bispos E as autoridades Da igreja Certamente Iria raciocinar É impossível Que tais pessoas Sejam católicas De verdade Pois não se fala Assim da própria Família Como diz o provérbio Não se pode Jugar fora o bebê Junto com a água Suja do banho Como você vê Querido irmão Querida irmã É hora de nós Defendermos A presença Da igreja A atuação Da conferência Nacional Dos bispos Do Brasil E sermos Muito cautelosos Diante de coisas Que correm Pelas redes sociais E que são Acusações injustas Que destroem A vida dos pastores E que agradam Apenas Aos inimigos Da igreja Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós costumamos Apresentar Neste programa Respostas A questões Que as pessoas Nos apresentam E é uma bela Oportunidade De diálogo Com as pessoas E eu Fico muito feliz Ao saber Quanta gente Acompanha De sua casa A orientação Que é dada Pela igreja Através Da conversa Com o meu povo Eu recebi Uma pergunta Que não tem Identificação Como outras Que responderei hoje Como podemos Nos posicionar Como católicos Sobre esta crise Que o país Está passando Na política Em geral Escolhi primeiro Essa pergunta Justamente Por causa Da primeira parte Deste programa Hoje Nós precisamos Nos informar Bem Conhecer Bem as coisas Ouvir a orientação Da igreja Ter a clareza Das posições Que são tomadas Pelos bispos Buscar Buscar Conhecer Mais a posição Da igreja Estar atento Ao ensinamento Que o Papa Oferece A cada momento E ele o faz Com profundidade Aliada A muita simplicidade Esta atenção De nossa parte Faz com que Nós nos posicionemos Com equilíbrio Com serenidade Diante de todas As situações Precisamos Ter muita Sensibilidade E ter juízo Diante de todas As coisas Que estão acontecendo Vivemos Num momento Muito crítico E aí O que tem Que acontecer Conosco Levar a sério A orientação Da igreja Cumprir Os nossos Deveres Não nos Aliarmos A grupos Extremistas De qualquer lado Que possa existir Refletir Ter cuidado Com as opiniões Que rodam Pelas redes sociais Não ficar Repicando as coisas Com toda facilidade Ter um pouquinho De espírito crítico Diante daquilo Que sai Por exemplo Nos jornais Quantas coisas São colocadas E são Como que Plantadas Nos jornais De uma forma Muito inadequada Desrespeitosa Nós aqui Em Belém Temos o cuidado De uma posição Diante dos grandes Meios de comunicação Ainda que exista Um trato Respeitoso Com todos os meios De comunicação Muitas vezes Da parte Dos mesmos Meios Não existe Esse respeito Em relação A nós Em relação As posições Da igreja E se plantam Comentários Gratuitos Tantas vezes Maldosos E pode ocorrer Que as pessoas Ingenuamente Embarquem Em tais comentários Por isso Uma visão Mais crítica De maior distância De maior cuidado Não faz mal Para ninguém No tempo atual No qual As posições Correm De todo lado De uma forma Descontrolada E desequilibrada Alguém perguntou Quais são os desafios Pastorais Sobre A família Ontem Eu estive Na abertura Da semana Do encarcerado Foi na faculdade Fibra Foi uma bela Iniciativa Da nossa Pastoral Carcerária E ali Ouvimos vários E importantes E muito Bem fundamentados Discursos Por exemplo Coronel André Que é o superintendente Da SUSIP Sistema Penitenciário Ele Que trata Com as situações De crise Que são muito graves Ele que sofreu Tanto agora Com o assassinato De uma irmã E a gente vê Como aquele homem Sofrido E ao mesmo tempo Mantendo toda a dignidade Que lhe cabe Coronel André Falava que A grande crise Do nosso tempo É a crise De valores E é verdade Uma professora Da Universidade Federal Que tomou a palavra E disse A crise Do nosso mundo É mais ainda Espiritual Quando falta Deus Então Todo o resto Perde o seu sentido É verdade E aí Nós vamos chegar A que? Me lembro Que o Coronel André Ontem Ele falava Que o grande desafio É que nós Perdemos o sentido Da família Desafios pastorais Sobre a família Sabemos Sabemos que a igreja Se prepara Para realizar Um sínodo Sobre a família No mês de outubro Sabemos E Nessa semana Ainda falarei A respeito disso O tema Do dia mundial Das comunicações sociais Que a igreja promove Todos os anos No próximo domingo É sobre a família Anunciar Reevangelizar O valor Verdadeiro Da família E a família Unitária Série Como alguém Dizia ontem A família É Jesus Maria José Família Tem que ter O seu modelo Na Sagrada Família E uma pessoa Chegava perto De mim No final Dessa reunião E dizia D. Alberto Ajude a fortalecer E nós temos Feito isso A pastoral Familiar Há poucos dias Na reunião Do nosso Clero Lá na paróquia No associado Perpétuo Socorro Os coordenadores Da pastoral Familiar Da arquidiocese Foram Para falar Com os padres E as nossas paróquias Estão Se organizando Cada vez mais Para termos A pastoral Familiar Em todas as paróquias Nós precisamos Trabalhar Em benefício Da família E precisamos Colocar em relevo As famílias Que dão certo Porque as vezes As pessoas Fazem Até As estatísticas Existem Tantas famílias Que não deram Certo Tantas famílias Que se separaram Que recomeçaram A pessoa está Na segunda Terceira Não sei quantas Uniões Mas nós nos esquecemos Mas nós nos esquecemos De que existe Uma infinidade De famílias Que mantém Uma fidelidade Muito significativa No sábado No sábado à noite Eu celebrava Santa Missa Com as comunidades Neocatecomenais Da nossa Arquidiocese de Belém Na Basílica de Nazaré E eu fiquei impressionado Uma benção Uma benção especial Que as comunidades Neocatecomenais Estão fazendo Estão realizando Em nossa igreja E no mundo inteiro É o esforço Para que o filho Não seja considerado Um estorvo Um trabalho Mas uma benção Então começam A crescer Famílias grandes Famílias que reconhecem A dignidade do filho A importância da vida Ai que coisa boa Essas realidades Que vão acontecendo E que nos ajudam A enfrentar juntos Os desafios Aproveito para dizer O como é importante Que nós valorizemos Os laços que existem Nas nossas próprias famílias Que família é perfeita A minha não é Certamente a sua não é No entanto Existem muito mais valores Do que problemas Nas nossas famílias Colocar em relevo O bem existente É uma forma De nós Ajudarmos as famílias A crescerem E aí entra uma coisa Por exemplo Todas as nossas Festividades Ou sírio Ou outras coisas Nas nossas paróquias Costumamos ter Este costume Das peregrinações Poucos dias Eu recebi O roteiro De peregrinações Da paróquia De Santo Antônio Do Coqueiro Uma preciosidade Estamos vivendo Hoje Esse dia Da grande Processão luminosa Nossa Senhora de Fátima A preciosidade Do texto Que foi preparado Pela paróquia Nossa Senhora de Fátima A paróquia de Fátima E Coraci Também fazendo Um roteiro Nós temos O ano inteiro Possibilidades De que as famílias Se reúnam De que as famílias Rezem juntas Que busquem Essa formação Se a gente Ouve falar Na igreja Que existe Essa possibilidade E não liga Nós estamos Nos omitindo Seriamente Não estamos Aproveitando As oportunidades De formação De crescimento Que nos são Oferecidas É necessário Preparar as pessoas E prepará-las bem Para a vida Da família Para este Amadurecimento Muito necessário Em vista Da formação Das novas famílias Que Nosso Senhor Nos ajude A fim de que Cresça a nossa Consciência A respeito Da presença Na igreja Da presença Da igreja Na sociedade Que se constrói Especialmente Através Dos nossos Cristãos leigos Que estão Nas várias Estruturas Existentes Em nosso tempo Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos